A Ispolixa regressa com a sua 19ª edição, decorrente até 18 de Agosto, na Praça do Comércio, na cidade da Lixa. Este ano, o evento promete inovar, contando com espetáculos musicais, o habitual artesanato, gastronomia, vitivinicultura, enquanto dará também, pela primeira vez, ênfase ao turismo. Com mais de 60 expositores presentes, mais 5 do que no ano anterior, a exposição será motivo de uma visita obrigatória. É uma feira que tem como finalidade expor, não só a nível regional, na região do Balde Sousa, mas já tentar prolongar a nível nacional cada vez mais, uma vez temos expositores de fora, é potenciar o bordado da Lixa e mostrar ao país que o bordado da Lixa está vivo e ajudar a que as bordadeiras da Lixa continuem a poder trabalhar na arte e que isto não morra de uma vez por todas. É assim, é o dar conhecimento, é a gente mostrar que não terminamos, que continuamos vivos, que isto faz parte da Terra, da Lixa, e que faz parte da nossa vida e do nosso dia-a-dia. É uma maneira da gente mostrar que continuamos realmente vivos, que continuamos a trabalhar, que continuamos a valorizar os valores da Terra e por isso volto às polis sempre, para me poder mostrar e para não acabar também. É sempre uma perspetiva de negócio, de mostrar os nossos trabalhos, o que fazemos. Bem, eu espero bem que as pessoas venham visitar-nos, que venham conhecer realmente o verdadeiro artesanato, porque há aqui muito bom artesanato, eu acredito que sim, que há, que existe, que continua a existir e eu espero que as pessoas venham-nos visitar, que valorizem também, porque muitas vezes as pessoas nem valorizam as horas de trabalho que nós estamos a trabalhar, e são realmente bastantes horas, e, pá, e que continuem a apostar no nosso bordado. Eu acho que vamos ter uma boa enchente, vamos ter uma boa casa, e acima de tudo vamos conseguir perpetuar aquilo que é importante, é aqui a ex-paulixa, para que as pessoas percebam que ela que chegou para ficar. E isso vamos, ao longo destes três dias, cerca de três dias de festa, tentar mostrar às pessoas, e para aquilo que eu vou vendo já neste fim de tarde aqui, as pessoas começam-se a aproximar e fazem já deste certame, também um certame de referências, e estou certo que isso acontece certamente com todos os viescenses e com todos os felgueirenses, e aqueles conhecendo de cá, que fazem questão de vir cá também perceber aquilo que de bom se faz nesta terra, porque também nós sabemos a colher e bem aqueles que vêm de outros lados, porque quem vem de fora não é forasteiro, é mais um viescense, é mais um felgueirense, e, portanto, estamos cá para receber o braço aberto.